Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente da República, Michel Temer, sancionou agora à tarde a abertura de créditos suplementares para os ministérios. A repórter Luana Karen está no Palácio do Planalto e tem ao vivo mais informações para a gente. Oi, Luana, boa noite para você. Olá, Roberto, boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. Foram liberados quase um bilhão de reais. Os créditos suplementares foram distribuídos da seguinte maneira. 164 milhões de reais para o Ministério da Integração Nacional, 330 milhões de reais para a Presidência da República e para os Ministérios da Educação, da Justiça, do Desenvolvimento Social e das Cidades. 60 milhões de reais para o Ministério da Justiça, 38 milhões para diversos órgãos do Poder Executivo, 58 milhões para o Ministério do Planejamento, 7 milhões para o Ministério Público da União e 305 milhões de reais também para diversos órgãos do Poder Executivo. E esse recurso também foi dividido, foi transferido para estados, municípios e o Distrito Federal. Roberto. Tá certo, Luana. Muito obrigado aí pelas informações. Mais idosos pardos em uma população que já superou 205 milhões de pessoas. Essa é a cara do Brasil, segundo o IBGE. A população branca diminuiu 1,8% entre 2012 e 2016. É o que mostra Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE. O número de pardos cresceu 6,6% e o de pretos 14,9%. A população brasileira superou 205 milhões de pessoas, aumento de 3,4% em relação a 2012. O número de idosos aumentou 16%, enquanto o de crianças caiu 6,7% dos últimos quatro anos. A gerente da pesquisa do IBGE comentou essa pesquisa. Em relação à questão etária, a gente já vem percebendo há algum tempo um estreitamento da estrutura etária, quem tem menos crianças nascendo, ao mesmo tempo em que a população com 60 anos ou mais vem ganhando peso dentro da população total. Isso já é um comportamento que já se vem observando. Em alguns estados isso é mais forte que em outros. Então isso tem a ver com a questão da expectativa de vida, com as melhores condições de vida dessa população, de algumas políticas que são voltadas para a saúde, para o bem-estar dessa população. Ao mesmo tempo as mulheres estão tendo menos filhos, estão entrando mais no mercado de trabalho, estão trabalhando mais, estão estudando mais, então elas postergam a decisão de ter filhos e diminui a quantidade de filhos. A taxa de fecundidade hoje não chega a dois. Então isso vai fazendo com que essa população mais velha vá ganhando peso dentro da sociedade. A retomada das obras em uma ponte no Rio Grande do Sul vai melhorar a qualidade de vida dos moradores e reduzir custos de produção. Esse é um dos investimentos do programa Avançar. Os detalhes com nossa enviada especial, Caroline Blaut. Todos os dias cerca de 40 mil pessoas atravessam o Rio Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Até hoje, a única ligação entre a capital gaúcha e a zona sul do estado é essa ponte elevadiça que, quando está fechada, causa intensos congestionamentos. Um congestionamento muito grande, transtorno para a população ao redor, aqui as cidades vizinhas. Muito aguardada pelos gaúchos, a segunda ponte sobre o Rio foi iniciada em 2014. Entre 2015 e 2016, chegou a ser paralisada, mas foi retomada após a liberação de 100 milhões de reais, autorizados pelo presidente Michel Temer. E nesta sexta-feira, a notícia que os moradores da região queriam ouvir foi anunciada pelo ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela. É uma obra que demanda recurso, que não pode parar. E agora, com toda a sensibilidade, o presidente Michel Temer libera e anuncia hoje a liberação por parte do governo federal de mais 240 milhões de reais para essa obra, que é uma das obras prioritárias do governo federal e do programa Avançar. Os recursos para a construção da ponte vêm do programa Agora É Avançar, lançado no início deste mês pelo governo federal, para a retomada e finalização de obras paradas em todo o Brasil. O Rio Grande do Sul vai ser beneficiado com 347 projetos. Segundo o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, a retomada dessa obra prova que o Brasil está pronto para voltar a crescer. Aqui é anunciado, de maneira formal, a primeira liberação dentro de um cronograma que se seguirá porque o governo se organizou para apresentar um programa de investimento, de geração de emprego, de melhoria da infraestrutura e da qualidade do país, não na convocação da iniciativa privada, mas fruto da própria participação do cidadão brasileiro através de seus impostos e de um grande esforço fiscal que foi feito ao longo deste ano e meio. A garantia de continuidade das obras da segunda ponte vai possibilitar a manutenção de 450 empregos e gerar outros 850. Para o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, a geração de empregos deve ser uma marca do programa Avançar. Avançar é um programa extraordinário, que além de aprimorar a infraestrutura do país, assim como seu desenvolvimento econômico e social, a geração do emprego é fundamental. O emprego é a melhor justiça social e a melhor forma de distribuir renda. A obra já está com 55% de execução, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Quando pronta, terá uma extensão de quase 3 quilômetros e a altura de um prédio de 13 andares para permitir a passagem de navios. A construção da nova ponte vai ser uma vitória para a população Porto Alegre, Grande Porto Alegre. Muito boa essa liberação de dinheiro para o término da obra. Essa foi a primeira de uma série de visitas que o ministro Moreira Franco, que nós vimos aí na reportagem, fará pelo Brasil para acompanhar as obras dos programas Avançar e Crescer. Nessa viagem a Porto Alegre, a comitiva aproveitou ainda para conhecer melhor o plano de ampliação da concessionária que administra o aeroporto da capital. A concessionária vai investir mais de 600 milhões de reais em obras como as de ampliação da pista e do terminal de passageiros. E um pouco mais sobre o programa Avançar. Além das obras de infraestrutura, a iniciativa contempla também obras sociais e vai beneficiar milhões de famílias. Dentro do programa Minha Casa Minha Vida, serão 800 mil novas contratações de unidades habitacionais, sendo 85 mil para a faixa 1, para famílias com renda até 1.800 reais, e outras 650 mil unidades para a faixa 2, com renda de até 4 mil reais. A gente fica por aqui e você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.